Cês lembra do ADM, rapaziada? Cês lembra do ADM? Isso aqui, ó. Esse não. Esse não. Cama lá. Esse aqui. Esse aqui. Esse. Cês lembra desse? Então. Esse vídeo aqui é O que aconteceu. O que aconteceu com ele, mano. Do nada. Apareceu pra mim e eu falei. E por que eu não vejo minha rapaziada com meus amiguinhos em live? Aloha! Vocês conhecem o Imperial Jonix? Não? É claro que vocês conhecem. Cês só não sabem quem é. É o ADM, é o ADM. O que é isso? Vou refrescar a memória de vocês com um vídeo. Ah, que fofo. Valeu aí, mas... Não. É o cara que viu. Ah, lembrou, né? Esse daí é o Imperial Jonix. Você não sabia quem era pelo nome, agora você sabe. Alguns dias atrás, eu e os amigos meus, a gente se reuniu em casa e começou a ver uns vídeos por aí que a gente achava engraçado. Então, sem querer... É assim, meia nova aí. A gente caiu nessa pérola aqui. Eu já tinha até esquecido da existência desse vídeo. Toda vez esse vídeo deu a lembrança na minha cabeça do que... De quem era esse cara. Eita lá! Ele tá mais de Uber. Eu quis ir mais a fundo do que o Jonix fazia. Então, eu quis ir... Quis procurar alguma coisa que ele tava fazendo ainda hoje. Mano, o cara... Não, imagina. O cara não tem o que fazer. Ele falou, mano... Aquele maluco lá que parece que tá vivendo o anime. Por onde é que ele anda? Deixa eu pesquisar aqui. Entendi. Só que quando eu fui procurar o TikTok dele, o TikTok dele não existia mais. Então, essa aqui é a pergunta. O que aconteceu com o Imperial Jonix? Ele cresceu, ele cresceu. Nossa, esse vídeo é confortável. Que fofo. Valeu aí, mas... Não. Não. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi simplesmente procurar o arroba dele no TikTok. A maioria das pessoas, quando dava reply no vídeo dele, tinha lá a arroba dele do ladinho, então... É porque a rapaziada foi lá e, né, falou tanto mal que ele só desistiu. Então, eu fui procurar por aquele arroba. Que não me trouxe muito sucesso. Já que o TikTok dele não existia mais e há um bom tempo. Então, eu fui procurar mais alguma pisca... Oxi, oxi, oxi. Eu fui procurar mais alguma pista dele pelos comentários dos vídeos que as pessoas davam reply. Eu acabei vendo esse vídeo... De novo? Quatrocentas vezes de novo e de novo. Ah. Mas ninguém me deu alguma resposta muito... O que é que o Zóio tava fazendo? Muito coerente. Eu até tentei comentar pra alguém me dizer o que aconteceu. Mas eu não tive muito sucesso também. E assim, eu não consegui achar ele pelo próprio TikTok. O povo do TikTok não vale a pena perguntar nada, não, mano. Esse povo é perturbado. Você fala... Eita! Vocês sabem onde é que tá tal coisa? E eles respondem... Não. Espero ter ajudado. Como isso fosse muito engraçado, tá ligado? Ah, alguém sabe o nome dessa música? Não. Espero ter ajudado. Sempre. Sempre. TikTok. Muito engraçado. Então, momentaneamente, eu quase não consegui escrever essa palavra no bloco de notas. E eu acabei desistindo de procurar ele. Naquele momento, né? Pra mim, aquela busca tinha acabado até aquele momento. Mas aconteceu uma coisa... Eles abafaram. É o pior que eu nunca perguntei nada, não. Mas eu sempre vejo. Coisa muito interessante. E toda vez que você vê a questão de um acidente... Ou alguma coisa que aconteceu... Que nem... Aí eles comentam assim, ó. Só quem conhece sabe. Só. Não tem, tá ligado? É só isso. O povo fica nos comentários. Ei, mas o que foi que aconteceu? O que aconteceu? O que é que aconteceu? É tipo... É... É... Como é que fala? Mentigagem. Eu não mentigagem. Carente de atenção. Como funciona o YouTube quando tu cria um canal e ele é pequeno e tem pouca visualização? Bom, o fato é que ele também te recomenda canais pequenos e que tem poucas visualizações. Como eu fiquei pesquisando muito o nome do Imperial Dionysus no YouTube... O algoritmo que vigia a gente, né? Tem sempre pessoas vigiando a gente em todos os lugares. Deve ter associado o tanto de pesquisa que eu fiz com o nome dele. E acabou me jogando nesse vídeo aqui. E sim... Vídeo 01. É um vídeo do canal do YouTube do Imperial Dionysus. Ei. Tá aí, eu achei um canal. Tá aí, achou o cara, mano. Do Dionysus no YouTube. Esse maluco parece um inscrito mesmo. Eu sei que não é, tá ligado? Mas ele parece um cara. Que ele já me encontra na Exponime algumas vezes, barão. Umas duas. E pediu pra tirar foto. O que já era pra eu ter feito há muito tempo. Só era pesquisar. Mas eu acho nele lá. Tá na barra de pesquisa. Eu acho nele lá. Preciso do YouTube o nome dele e filtrar em canal. Que eu ia achar o canal dele. Tava lá. Eu achei um canal dele que tinha um vídeo só. De 16 inscritos. TikTok e Twitch agora no YouTube. Próximo é Spotify. KKKKKK. Teus inscritos são estranhos desse jeito, barão. No dia que eu fui pro Sana. Que é o maior evento aqui do Ceará. Não chegou uma pessoa normal. Não chegou uma. Não chegou uma pessoa normal pra tirar uma foto comigo. Tanto que eu falei. Foi a primeira vez. Foi o primeiro evento que eu fui. Que muita gente me reconheceu. E pediu pra tirar foto. E eu falei. Só tem esquisito. Com medo de não ser. O mais normal foi o editor do Scott. Que eu não conhecia. Eu não conhecia. Tá ligado? O editor do Scott do nada me viu. Falou. Leozinho. O Vectro. Leozinho React. Eu falei. Eu. Aí ele chegou e tirou uma foto comigo. Eu falei. Tiro. Aí do nada ele falou. Eu sou o editor do Scott. Pô. Aí eu falei. Foda. Se você tiver bons olhos. Você sabe que. Foi o mais normal. E ele tava vestido de empregada. Gostosa. Isso aqui não é um vídeo pro YouTube. E que é na verdade um clipe de uma live. Então como qualquer pessoa sensata. Eu já fui lá no site host. E fui procurar o canal de lives dele. Lá no site host eu pesquisei. X Imperial Johnson. E acabou que não apareceu o canal dele. Apareceu esse cara que eu ainda não sei quem é. Mas embaixo apareceu vários clipes de um cara chamado Imperial Johnson. Então. Tava ali. Eu achei o canal de live dele. Naquela maravilha da internet. Eu já até parei pra dar uma olhada no conteúdo que ele fazia nas lives. Lore da pex. Eu já tava pex. E por mais que eu já esperasse. O tamanho da camerinha. O tamanho da camerinha. O conteúdo das lives dele era bem normal. Porra muito foda esse jogo. É uma pessoa comum que faz live de gameplay como qualquer outra pessoa. Isso é por um motivo bem simples. Longe pra caralho. Até porque o Jonics fazia live antes mesmo daquele vídeo existir. Então antes daquele vídeo ele já fazia algum tipo de conteúdo pra internet. E por isso que ele conseguia fazer as lives dele normalmente. Só que depois que aquilo aconteceu. Até da Twitch ele sumiu. Ah, porque a rapaziada ficou falando mal. Coitado, mano. Coitado. O pessoal não apagou o canal. Tanto que se a gente for ver as lives dele dá pra ver que ele tinha até uma alegria. Claramente ele tá feliz aqui. Não. Aqui dá pra ver a felicidade do homem. Aqui ele esbanja a felicidade. É brilho nos olhos. Não era aquela pessoa que já tinha sido consumida pelo TikTok. Depois de muito tempo dando uma olhada nas lives eu parei de perder tempo. E fui logo ver se tinha alguma rede social dele na aba sobre da Twitch. Ah, mas coitado, né, mano. Rapaziada. Rapaziada. Xingar as pessoas simplesmente por nada. Assim, mano. O vídeo é cringe? É. Mas. A rapaziada gostaria de atacar, tá ligado? O atacar é que é foda, pô. O atacar é que é foda. Exemplo. A parada lá do curso do Todd que tá tendo repercussão aí. Eu fiz o react lá e eu falei, né, Barão. O curso é dele. Eles que por preço que ele quiser. Vale a pena? Não vale a pena. Mas o curso é dele. E sim, tava lá. Eu vou xingar o Todd porque ele fez um curso e cobrou um bilhão de reais. E a rapaziada comprou. E não gostou. Tinha um TikTok que não existia mais. Mas o Instagram dele também tava lá. Então, tá aí. Achamos o Instagram do Imperial Júnior. Até esse momento eu tava pensando em deixar o Instagram dele privado. É, então, né. E ele fez um vixe. Mostrando o Instagram do cara, mano. Aí a rapaziada vai lá e seguir. Ele vai xingar o cara lá agora. Eu não ia mostrar o nome. O que não é muito difícil de achar. É só lá ir no Instagram e pesquisar o nome dele. Só que eu, por vontade minha, não queria mostrar. Até que aconteceram coisas que eu acho que não faz mais sentido não mostrar. Finalmente tinha achado o Instagram do Júnior. Ah, e ele... Ah, ele... Ué, ele mesmo tinha postado o vídeo, ó. Ele mesmo tinha postado o vídeo aqui. Tinha achado... Ah, então tá liberado. A rede social mais próxima que eu podia ter a ele. E era lá que as coisas começaram a ficar mais interessantes. Eu tentei entrar em contato diretamente com o Júnior pra ver se ele queria... Ele mesmo falar sobre isso. Pra ver se não tinha problema também em falar sobre isso. Seria legal, seria legal. Só que algo que eu já esperava também é que... Ele não respondeu. E ele também não quer falar muito sobre isso, aparentemente. Ele não me deu uma resposta muito exata sobre isso. Ele avisou, não? Que é algo de se esperar de qualquer pessoa que teria o problema que ele teve na internet. Não, mas ele poderia ter falado, né. Ele falou, aí, mãe, isso aí foi... Porque assim, foi um vídeo mó legal. Foi um vídeo mó que eu postei e tal. Foi na brincadeira. E repercutiu muito. E a rapaziada chegou... Chega a me xingar. Sem motivo. Ele poderia ter respondido, né, pô. É que tem... Ah, não. Na moral, internet é... É... É muito foda, velho. Porque... Não tem necessidade de você atacar o cara por causa disso e tal. É esquisito. É esquisito, mano. Mas o cara ia lá no pessoal do cara e ofendeu o cara. É desnecessário demais, pô. O povo é doente. Eu odeio todo mundo. Imagina tu postar um bagulho no TikTok e virar piada pra um monte de gente. Pra gente famosa. Pra gente que tu admira. Então, dá até pra entender o lado dele, né. De não querer falar sobre... Ué. Ué. Não peguei essa... Não peguei essa imagem, não. Não peguei... Não peguei essa imagem. Pela segunda vez, eu dei uma desistida. Por mais que eu tenha visto as fotos dele... Caralho, esse cara é bonito, hein. Os comentários que... Queria namorar com ele, mas não sei se superar a DM dele. Valeu, mas não. Valeu aí, mas... Lenda, teu vídeo que viralizou é muito bom, irmão. Faz mais no personagem. Ó, esse comentário é bom, mano. Esse... Esse... Pronto! Se ele tivesse transformado... Isso, numa série... Eu acho que não tinha acontecido o que aconteceu. Porque, tipo, ele pegou muita pilha e desapareceu, né. Eu acho que se ele tivesse se mantido... Acho que teria dado bom. Ó, o Coloridinho. O Coloridinho é insuportável. Mas ele se mantém e ganhou muito dinheiro em cima dessa porra. E continuou aí. Foda-se. Meu Deus do céu. Como é que esse cara conseguiu... A DM é top? Esse cara é foda. Vou aguentar ter um Instagram. Até que chegou um certo dia que eu tava tranquilamente caminhando, assim, no meu... Alessandro Pauluzzi, cara. Alessandro, não é bom. Olhando as coisas, né, que tinha. Tinha acabado de acordar. E o Dionyx abriu uma live no Instagram. Então tava ali, cara. Era a melhor chance que eu tinha de ter algum contato diretamente com o Dionyx. Era a melhor chance que eu tinha pra conversar com ele diretamente. Pessoal, eu não posto nenhum chat de vocês. Ah, ele é Uber, né. Não tô dirigindo, não. Como é que cês tão, gurizada? Cês tão bom? Na live era basicamente ele dirigindo até um posto de gasolina. Que isso é um fato que eu não tinha mencionado, tá. Que tá lá no Instagram dele também. Ele virou Uber agora. Então ele tava indo até o posto de gasolina dirigindo e abriu a live lá. Eu nunca bato a porta do carro, não. Eu sempre fecho bem devagarzinho e a porta sempre fica meio aberta, tá ligado? Aí o cara fala, pode bater. Aí pronto, aí o cara me dá o aval. Aí pau no cu dele e bate. Dá pra falar com o pessoal dele e tal. Só que, como sempre, o chat dele era uma coisa insuficiente. Cadê a ADM, safada? Era só as pessoas falando sobre... Ainda tá com a ADM? A ADM. Isso, tipo, já passaram anos. O cara já apagou o TikTok, já deixou... Pra tu ver, né, rapaziada. Não esquece. ...isso de lado. E mesmo assim as pessoas continuam com aqueles mesmos comentários. Numa live que não tem nada a ver com isso. Eu já tava achando que isso ia acontecer. Ele tava ignorando os comentários. O caminho inteiro que ele passou dirigindo, ele ignorou... O cara meteu um manda-foto na buceira. Tinha um ou outro que não era falando sobre isso. Então, o que ele não ignorava, que ele lia e respondia. Mas, como a maioria era, ele só passava o tempo dirigindo e nem olhava pro celular. Até que chegou um momento em que ele parou no posto de gasolina. Aí ele foi ler? É uma fila enorme. Arriboba! E quando ele parou no posto de gasolina, não tinha mais como evitar. Ele vai ter que comentar, né? Inevitável ele ler aqueles comentários e fazer alguma coisa. O meu medo até aquele momento é que ele simplesmente fechasse a live e que eu não tivesse nenhuma resposta. Então chegou aquele momento. O momento em que ele parou no posto de gasolina. E que ele só tinha duas escolhas. Ou ele fecharia a live. Não, ele já passou tanto tempo, ele já deve levar na esportiva, pô. Por que não tá com a peste do cara ainda ficar com raiva por causa disso? Não faz sentido. Já passou anos e anos e o cara não esquecer e sair, véi. E não levar na esportiva, o cara também é um otário, né, véi? Vamos falar a verdade? Falaria sobre aquele assunto e pararia de ignorar os comentários. Foi quando ele tomou a decisão que mais... O cara já deveria ter se acostumado. Me deu alegria nos olhos. Se de repente fazer aquele vídeo, com certeza vai de repente fazer aquele vídeo. Sim, ele parou de ignorar os comentários. E começou a falar sobre essa história. Foi quando eu aproveitei aquele momento pra fazer as perguntas que eu queria fazer. Então vamos lá. Uma das perguntas que eu queria fazer era Por qual motivo ele tinha feito aquele vídeo? Ele tá na brisa quando ele fez aquele vídeo. Não, o pior é que eu fiz aquele vídeo bem sóbrio. Só que eu fiz aquele vídeo, cara, na... Na intenção de ser um shitpost. Aí, ó. E por que ele ficou com raiva, mano? Aí... O negócio é o bolo bolo. Oxi! Oxi! Não faz... Não faz sentido nenhum. Ah, eu fiz... Eu fiz baixar shitpost e fez sucesso. E eu não gostei que fez sucesso. Ué! Pombou, pombou, pombou. Por que começaram a zoar o cara de mar, né, Leo? Mas é aquilo, mano. Provavelmente ele fez... Como zoeira. Então dava pra ter continuado a zoeira. E tava o Alan Zoca reagindo o bagulho, tá ligado? Aí eu vi o Alan reagindo o bagulho e eu fiquei... Puh, não, cara. Não, não. Cara, foi realmente, tipo... Eu tava tentando, tipo... Ah, publicar alguma coisa legal no TikTok e tomei no meu cu. Dois, porque ele desistiu e apagou aquela conta. O que foi uma pergunta meio burra, né? Acho que eu já tinha a resposta na minha mão. Por que apagou o TikTok? Cara, eu apaguei porque tava dando muito BO em casa. Que nem um maluco que falou que me dava dinheiro pra... Se eu mandasse foto do pé pra ele, tá ligado? Tipo, ele manda... Cara, é sério, eu recebi esse tipo de mensagem. Cara, se eu mandasse o pé aqui do meu pé pra ele, ele mandava, tipo, meu conto pra mim. Aí você tá com a DM... Eu tô com outra DM, não é aquela. Ah, fofo, fofo. A dada que eu tinha terminou comigo por causa da... Aquele vídeo, não é real. E três, se ele não pensava em voltar a fazer algum conteúdo pra internet. Não que fosse só TikTok, mas qualquer outra coisa. Pô, ele levou na esportiva agora, tá ligado? Eu sinto vontade de voltar pra Twitch, tá ligado? Mas só quando aqui pegar... Cara, assim ó, eu entro, eu volto pro TikTok E reabre a minha Twitch quando o meu Instagram pegar pelo menos uns mil seguidores. Oxi! Ameaça é incrível. Lógico que eu não posso... Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? De graça, irmão. Se é otário, se é otário. ...da live sem fazer alguma menção honrosa pra um grande fã do Dionix, né? Não podia deixar de fazer esse pavor pra um amigo meu. Rússian Oliver. Não sabe pro Rússian Oliver. Ah, o Guia Tox. Rússian Oliver. Bom, pra quem tinha essa dúvida, não, ele não é essa pessoa aqui. Isso aqui não é ele. Então, realmente era um personagem. Pelo que ele falou, aquilo era pra ser só mais um vídeo de shitpost da internet. Ah, mano... Não faz sentido, mano. Ah, mano. Ah, mano. A internet era rei. Dava pra ter levado na esportiva, mano. Dava, dava, mano. Dava. Isso não dá nem pra... Dava, mano. Dava pra levar na esportiva, mano. Pra dizer que não era. Só que por azar... É porque ele realmente pegou pilha, mano. O por sorte... Não aguentou. Sei lá, também depende do ponto de vista. Logo, o vídeo dele foi levado tão a sério. Várias pessoas faziam shitpost, mas logo o vídeo dele foi levado a sério. Mas, tipo assim, ó. Porque apagar a conta, tem várias pessoas... Ele poderia ter feito uma explicação, tá ligado? Que fazem conteúdo pra... Ou continuar, ou continuava num meme. Na internet, que tomou um hate a cada coisa que postam. Tem pessoas que fazem piada a todo momento com as coisas que elas postam. Como a Belly Belly. É porque tavam zoando ele e não é uma piada, pô. Deve ter ficado com vergonha. Belly Belly. A Kinichan. Ô, meu Deus. Só se tem mulher vai pegar tão alto, meu. E mesmo... Machista! Com a situação, elas não deixam de fazer o que elas fazem. Só por causa de hate ou por causa das piadas. Porque, querendo ou não, ainda existem os fãs delas lá no meio. Assim como eu, eu sou muito fã do Johnny. Eu acho que dava pra continuar ainda, mano. Mas ele deu a explicação dele sobre isso. Realmente não dá pra dizer nada contra, né? Dois dias depois, quando eu acordei de um belo soninho bem gostoso... Ele abriu uma live na Twitch. Sim. O Johnny que simplesmente voltou... Ah, ele criou o perfil no TikTok. ...vou pro TikTok. Ele ainda não voltou a fazer live, mas ele já voltou pro TikTok. Ele criou outra conta. E postou aquele vídeo dele de novo. Ele criou uma nova conta e também tá fazendo atualizações diárias no Instagram dele sobre o TikTok dele. Pra felicidade é o... Calma. Ele também tá fazendo atualizações diárias no Instagram dele sobre... Dia 4 no TikTok. Seguidores... 3.700 e pouco. No Instagram, 1.300 e alguma coisa. Me pergunta o que eu preciso pra Uber e Anissami. Ué? O TikTok dele. Pra felicidade de alguns e tristeza de outros, o Johnny está de volta. Obrigado pra quem viu até aqui. Eu sei que eu fui um pouco longe de... Ah, eu achei legal. Foi ele quem comentou aqui? Não, foi não. Foi ele que só fixou o comentário dele, né? E mais nesse vídeo, mas... Eu sempre gosto de fazer uns vídeos diferentes pra vocês. Ele é mó bonito e parece ser mó legal. E vender só a Minecraft, mesmo que eu goste muito dele. Eu espero muito que eu tenha o vosso apoio em fazer conteúdo dessa forma, porque é algo que eu gosto de coração de fazer. Gosto de fazer minhas gameplays aqui, mas também gosto de fazer outro tipo de vídeo. Legal, legal. E eu espero também que vocês continuem gostando disso. Muito obrigado e até o próximo dia. Eu achei legal. Eu achei legal. Eu achei legal. Achei legal. Achei legal. A gente pegou e viu a lore do ADM. Que o cara parou. Ah, mano, é pra eu não ter parado não. Não ter parado não. Na minha opinião, ele continuava aí, né? Mas fazer o quê? Cada um com seu... Cada um que lamba sua caceta. Cada um que lamba sua caceta. Já diziam aqueles... Tchau. Obrigado.